Olá a todos e hoje vai ser um vídeo super entusiasmante. Hoje temos o primeiro unboxing de calendários de advento do ano 2022. E para quem não me segue, porquê que não me seguem? Segundo, para quem me segue, já é tipo uma tradição aqui no canal, ok? Eu acho que isto é o terceiro ano consecutivo em que nós fazemos unboxings de calendários de advento aqui no canal. E este, especificamente este menino, aparece aqui todos os anos. Ou seja, este é a tradição do canal. Portanto, o que é que nós vamos fazer hoje? Spoiler! Para quem não quer saber o que é que vem dentro do calendário de advento do look fantastic, não vejam este vídeo porque eu vou literalmente revelar tudo até ao fim. E o intuito deste vídeo não é fazer batota. O intuito deste vídeo é eu mostrar-vos tudo o que vem dentro deste calendário antes que ele esgote, de modo que vocês percebam se o querem comprar ou não antes que ele esgote, porque ele vai esgotar porque esgota todos os anos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser a revelar tudo o que vem dentro do calendário da look fantastic do ano de 2022. Estou bem entusiasmada. Vamos começar. O packaging vem cada vez mais giro, é a sensação que eu tenho. E ele este ano abre-se como se fosse um livro. Ou seja, tem assim este lacinho. Quando se abre, é feito para se abrir como se fosse um livro. E depois temos aqui as nossas 25 portas. Ele ainda está disponível. Eu vou deixar, obviamente, como sempre, na descrição, o link de acesso direto para o calendário de advento. O preço dele é 115€. Para quem é subscritor das Biroboxes mensais, só tem que pôr no cupom de desconto ADVENTSUBS. Eu vou por aqui. Tem logo 15€ de desconto. Eu creio que também há algum género de desconto. Se aplicarem o meu código RITABIRES, de qualquer das formas, eu vou por aqui tudo. O valor aproximado em produtos que ele tem dentro são 550€. E agora, sem mais demoras, vamos então passar para o unboxing. Porque temos 25 dias para abrir e não é coisa rouca. O dia número 1 é uma caixinha grandona. Já viram que é, não já? É assim, quem não me conhece, eu posso só dizer uma coisa. Eu adoro Rituals. Então, este é o Ritual of Ayurveda. E são os mini sticks. Portanto, não são os mini sticks. São tipo os difusores, mas em pequenino. Tem o tamanho pequeno e tem o tamanho grande, mas é full size. Vale 16,50. 60.000 litros e então temos o nosso primeiro produto full size, que é para quem gosta de Rituals. Isto é tipo uma bela surpresa e já traz no novo packaging, que agora é assim, é só meter os sticks. E tem o vosso difusor. Primeiro produto. Começamos logo muito bem e é o primeiro full size. Dia número 2 é uma caixinha assim pequenininha. E temos um produto pequenino para experimentar, que é da marca Drunk Elephant. Esta marca, não sei se está disponível na Look Fantastic. No entanto, é uma marca de skincare que se fala muito. É super conhecida no mundo de beleza. Isto é um tamanho mini, ok? Os produtos full size normalmente, principalmente cremes de rosto, isto é um creme de rosto. Normalmente são 30 a 50 mililitros, portanto isto são 5 mililitros. Dá para experimentar. É uma marca bem cara. Este mini tem o valor de 5 libras e 95 e é o Drunk Elephant Protein Pro Leptide Cream. São ingredientes para promover a luminosidade da pele. E também ajuda a hidratar e ajuda a pele que tem falta de... basicamente falta de vida. Depois temos a caixa número 3, que é um produto, mais um produto full size. Isto é uma máscara de pestanas da Iconic London, que todos os produtos que eu tenho desta marca eu adoro. Esta é a Triple Thread Mascara, que vale 20 libras. E diz que... diz que é uma máscara de pestanas que dá aquelas pestanas borboletinha, que faz um efeito flutter. Diz que é uma fórmula rica, bem preta, para dar um volume e alongamento grandes, com pimentos super pretos. É o nosso segundo produto full size e vem assim, em dourada, linda. Terceiro produto e para já, so far so good. Dia número 4, temos uma caixinha assim, até grandinha. Ela diz aqui que é mini, portanto, isto vale 8 libras e é uma vela da marca Demi Candle. E vem assim, a caixinha é bem fofa e então é a Demi Candle. Tem um cheiro maravilhoso, um cheiro a cocô ou de, portanto, madeira e chocolate. E diz que é com ceras naturais. Vem assim toda queridinha, tem mesmo um cheiro divino e eu adorava que isto ficasse. Portanto, que o cheiro ficasse sem eu ter que queimar a vela, porque a vela é bem fofinha. Mas é basicamente, são velas assim que têm formatos de corpos de mulheres, que é, pá, é giro. Tem assim esta mulherzinha fofinha. E então, é o nosso quarto produto e é um mini. Da seguida, temos a porta número 5 e devo-vos dizer que há duas portas que são gigantes. É o 25, que é uma cena gigante, e é o 5, que é o outro exatamente igual. No entanto, o que vem lá dentro não é assim tão gigante. É full size, é uma máscara de tecido, mas é de uma marca que eu adoro, que é a Beauty Proc. Quem me segue aqui há um tempo no canal sabe que eu estou sempre a falar das máscaras de tecido desta marca. Que é, é daquelas marcas que eu acho que é super consistente. Ou seja, todos os produtos, literalmente todos os produtos que eu já experimentei, eu adorei. Esta é a Beauty Pro Warming Eye Mask. E é full size e vale 2,95€. É de uma utilização. É daquelas que em vez de ser para pôr aqui embaixo, é para pôr na zona toda ocular. Ou seja, parece quase aquelas máscaras de dormir, sabem? Mas é outro produto full size. O número 6 é uma porta pequenina. E é um produto que eu já experimentei, saiu numa Beauty Box de... Eu não sei se não foi a de Julho ou a de Agosto e eu levei para a viagem e gostei muito. Isto é um produto de cabelo que é da marca We Are Paradox. Eu creio que isto é Deluxe. Eu tenho a ideia de ver na altura que era Deluxe e que o tamanho grande era 100, 150. Portanto, isto tem 50ml. Há de ser para aí um terço do tamanho full size. E este é o 3-in-1 Hair Repair. Portanto, é uma máscara condicionador finishing cream 3 em 1. Isto é para utilizar logo a seguir o shampoo e funciona como condicionador, como máscara de tratamento. E funciona logo também como tipo acabamento para as pontas. Ou seja, ajuda com as pontas espigadas, ajuda a amaciar. É bom para depois fazer logo o styling. Isto então diz que é o único produto que precisamos para termos o nosso cabelo brilhante e sedoso para o Natal. Eu já o utilizei. É um produto que eu gostei muito. Aliás, ele já apareceu acho que em terminados. Muito satisfeita. É um produto Deluxe e é 10,50 libras. Temos a caixa número 7, que é esta sim, é 10 pequeninas. Vem assim. E temos um produto que vai andar constantemente na minha mala. Vocês não vão perceber. Eu amo a By Terry. E especificamente o produto que eu mais falo aqui no canal, aliás, é dos poucos produtos que eu tenho deles. Eu não tenho assim muitos produtos deles. Já falei, já falo aqui há muitos anos e é o pó de ácido hialurónico. Especificamente eu costumo falar do pó solto de ácido hialurónico. No entanto, eles têm a versão em compacto. E eles mandaram o mini compacto mais fofo de todo sempre. Vocês não estão a perceber. Isto é, queridinho, vejam só este mini compacto da By Terry. Do próprio pó que eu adoro. Portanto, eu já sei que vão gostar disto porque isto é a versão em compacto do pó que eu tanto amo e tanto falo aqui no canal. E é pequenininha, tão fofo. Isto é ótimo para malas pequeninas como as minhas. É um produto Deluxe. Deluxe mini. Eu acho que isto pode considerar Deluxe. Deluxe mini e vale 18 libras. A caixa número 8. Temos dois produtos. Um deles eu já o tenho, portanto vai para Guivou é este. E o outro. Eu acho que eles até são os dois bons para irem para Guivou é em conjunto. Porquê? O gloss eu tenho exatamente igual como se saiu na caixa da Revolution com a Look Fantastic e adoro. É um gloss transparente que faz um efeito assim pauti, bem glossy, bem juicy. Que tem vitamina E e deixa aquele efeito fresquinho mentolado nos lábios. É excelente. E vem juntamente, no mesmo dia, vem dois produtos. Dois produtos full size. E vem juntamente um batom vermelho que está aqui com o plástico que eu como vou lá em Guivou é. Eu não vou abrir. Mas basicamente é assim, rose gold. Tem um lábio cá em cima e é na cor vermelha. A cor chama-se Ruby e é um vermelho. E então tem o Satin Kiss Lipstick no tom Ruby Red e o Pout Bomb Gloss. Os dois juntos valem 10 libras. Produto número 9. É assim das caixas intermedias. E é um produto que, eu acho que isto é um Deluxe, Soothing Universal Repair Cream Light. Isto é da marca Aroma Air Active Laboratories e é o Soothing Universal Cream. Esta é a textura ligeira para ajudar a acalmar a pele e hidratar até a pele mais enricada, sensível. E vai vos hidratar tudo e mais alguma coisa. Este tem 15 mililitros. Portanto, eu acho que isto vai ser um Deluxe Size. Provavelmente o tamanho grande deve ter pelo menos 30 mililitros. Eu não sei, estou a assumir. E ele vai então assim em bisnaga. Eu creio que isto é aqueles produtos, lá está, multitasking, que vocês podem utilizar em todas as partes do corpo, desde que estejam secas e vocês querem. Porque eles chamam-se Universal Cream. Portanto, normalmente quando é Universal, não é para uma zona específica, é para várias. Isto é um Deluxe Size. É o tamanho número 9. É o tamanho número 9. É o dia número 9. E é... Vale 6 libras. Dia número 10. É uma das de cá de baixo grandinhas que tem um produto Deluxe que eu quero boé experimentar da marca Rodile. Este é o Rodile Vitamin C Brightening Mask. É uma máscara de rosto à base de vitamina C. Isto tem 20 mililitros, portanto é um tamanho Deluxe. Eu creio que o grande tem 50, mas estou em erro. Eu creio que isto é um Deluxe, mas este vale logo sozinho 34 libras. E diz que é para termos um Ultimate Glow, portanto para termos a pele luminosa. Isto é ótimo para aplicar à noite ou para aplicar de manhã antes da maquilhagem como uma base de maquilhagem luminosa. Hidratação, vai ser anti-idade, vai ser antioxidante e vai também ajudar com a energia e a luminosidade da pele por causa da vitamina C. Eu adoro máscaras, vocês já sabem, principalmente máscaras de luminosidade, é tudo o que eu quero. Caixa número 11. Um dos produtos que eu estou mais entusiasmada no calendário inteiro, se não o produto. Este é um produto full size que eu já tive um mini e fiquei completamente apaixonada. Tive mesmo para comprar o tamanho grande, mas como estava a acabar outro esfoliante de cor cabeluda, acabei para não comprar, mas ele está na minha wish list pelo menos há um ano. E veio em full size. Isto é um produto, isto é tipo o produto. E eu nem acredito que isto venha em full size. É o Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub. Isto é um dos melhores esfoliantes de cor cabeluda que eu alguma vez experimentei na minha vida. Acima de tudo, os produtos, para além de serem extremamente eficazes, têm toda uma cena sensorial. As texturas são qualquer coisa de espetacular. Os cheiros, e nem aspas, e eles têm tudo, pelo menos os produtos que eu experimentei eram todos formulados. Portanto, parecem extremamente eficazes até nos cor cabeludos e nos cabelos mais sensíveis. Ou seja, este é um esfoliante, isto é de vidro. Eu tenho que ter cuidado para não deixar que ir isto. É vidro e é pesadão. Isto tem 250 ml, é mesmo pesadão. Parece mesmo tipo um granulado muito espesso. E ele é à base de sal marinho, se não estou em erro. Deixem-me só caber em mão, mas eu creio que é. Exato. Sal marinho, mas este sal marinho desfaz-se conforme vocês vão esfregando, se tiram um pedacinho e passam no cor cabeludo. Inicialmente vocês sentem os grãos e até são grossos e pensam, isto vai-me dar cabo do cor cabeludo todo. Mas não, eles começam-se a desfazer imediatamente. Ou seja, acaba por não ser uma experiência abrasiva. Não vos deixa o cor cabeludo sensível nem irritado. Não vos magoa porque eles dissolvem-se imediatamente. E também têm ingredientes ativos que fazem toda uma purificação e um detox no cabelo, enquanto também vos hidratam o cor cabeludo. Juro-vos que isto é um daqueles produtos que, tenham ou não tenham o calendário, vocês têm que experimentar. E ele vale 42... 42 libras. Estou chocada. A caixinha número 12 traz um produto que eu também estou super curiosa para experimentar. Elenice. É uma marca que eu já falei aqui muitas vezes no canal. É uma marca super conhecida. E agora veem-nos aqui um deluxe do Pro Collagen Cleansing Balm. Portanto, 9 óleos essenciais que ajudam-me a limpar e a transformar a pele com uma textura amanteigada que dissolve toda a maquilhagem, enquanto deixa a pele também hidratada e luminosa. Tem um cheiro, como toda esta linha de Elenice, tem um cheiro divinal. Ele vale, então, 9 libras e 50. É uma marca bem boa, bem cara e tudo desta linha Pro Collagen. Eu fiquei super bem impressionada. A caixa número 13 é a Avante, que quem tem as videoboxes do Look Fantastic ou já teve algum calendário antes, sabe que a Avante é uma marca que é absurdamente cara. Sim, os produtos são bons, claro que são, mas é mesmo overpriced. E é um exfoliante de lábios da Avante, que é a base de ácido hialurónico, peónia, óleo de argão, amêndoas e óleo de amêndoas doces. Isto ajuda não só com a hidratação dos lábios, como também ajuda a proteger e deixa os lábios aperfeiçoados. E é perfeito para utilizar, antes de um bálsamo de lábios ou de um batom, 10 mililitros. Eu creio que isto é também reforçado. Eu creio que, porque este tamanho de 10 mililitros vale 58 libras. No dia 14 temos um produto de cabelo da marca Sacha Juan e este é um produto pequenino, que tem 10 mililitros e é o Hair Repair Hair Mask. E diz então que é uma máscara de cabelo que vale 6 libras e diz então que é especialmente para dar um bocadinho de télsia ao nosso cabelo, depois da época festiva, com uma tecnologia de veludo do oceano, que ajuda com a regeneração celular do cabelo, cabelo danificado e precisa de vitalidade e força. Temos então um tamanho mini barra deluxe de cabelo e vale então 6 libras. Produto número 15 é um produto full size de maquilhagem, que também vai para giveaway, portanto já sabem, mais uma vez eu sou repetitiva. Vamos seguir a esteira. É um produto como muitos têm usado ultimamente este ano, aquelas soap brows, tipo o que eu estou a utilizar hoje, aquelas sobrancelhas que são todas penteadas para cima e depois preenche-se só um bocadinho pela pele. Isto são dois produtos, portanto, que se complementam, que é o gel de sobrancelhas e o escovilhão que vem também. E então estes dois combinados valem 15 libras e é da marca West Barn Co., este será o West Barn Company e é o Gel Brows, Brow Styling Gel. E será então um gel full size, isto está fechado, portanto eu não vou abrir porque isto vai para giveaway. Portanto, estes dois é produto full size combinado e valem 15 libras. No dia de sexto temos outro produto full size e é outro que vai para giveaway para vocês, embora seja uma marca que eu não tenho nada, que é a Inica e é uma marca orgânica de maquilhagem, mas eu tenho tantos lápis pretos que este vai sendo devido para giveaway para vocês. É um produto full size maquilhagem que vale 19 libras. Tudo desta marca tem sim os preços um bocadinho mais elevados, mas é uma marca toda orgânica e com patência e um propósito e uma filosofia muito boa. Outro dos 50 mil produtos full size que já nos calharam e é o dia 16. Dia 17 temos um produto da marca Emma Hardick, quem me segue aqui há um tempo sabe que eu adoro. Eu adoro o Cleansing Balm deles de Moringa e então temos aqui um produto deluxe que é um mist para experimentar deles, que é o Plum & Glow Hydrating Mist, que é um spray que dá hidratação, ajuda a dar um boost de hidratação à pele desidratada, ajuda com finas linhas, ajuda a proteger a pele da poluição e um aspecto soft focus, portanto aquele aspecto meio blurred out. Não sei como é que um spray vai fazer isso, no entanto, estou muito curiosa para experimentar. E então é um produto que tem 30 mililitros e vale 13 libras e 99. O dia número 18. Tem um produto que já saiu aqui muitas vezes no canal, no entanto, é assim, é um produto que eu amo e estou sempre a falar, que é o Philip Kingsley Elasticizer. Neste caso, este não é o Elasticizer original, este é o Elasticizer Booster, que é assim, ele funciona exatamente como o Elasticizer, mas supostamente isto é para, entre as vezes que usam o Elasticizer clássico, irem fazendo este. Traz 20 mililitros e então é uma máscara que se usa antes de se usar o shampoo e o condicionador, é mesmo antes de lavar o cabelo. E isto ajuda não só com o brilho do cabelo, como ajuda com a hidratação, a vida, fortificar o cabelo, ajuda com o movimento, com a elasticidade, tudo e mais alguma coisa. É então um produto de LX pequenino. Aliás, eu diria que isto é um mini, porque o grande é bem grandalhão, portanto isto é 20 mililitros, é um mini e vale 4,60 libras. Dia número 19. Temos uma paleta de sombras, que traz duas sombras individuais, da marca Luvia, que quem viu o unboxing aqui da Beauty Box do mês de Outubro, viu que saiu um iluminador desta mesma marca, eu não a conhecia, é uma marca que é cruelty free e vegan. E então agora temos uma paleta de sombras, estas duas vão para vocês, eu nem vi quais é que são os tons, um castanho e um dourado, e diz que vale 14,33 libras, como vos disse. As coisas da marca até são assim, são meio puxadotas em termos de valores, portanto ela tem assim esta sleeve e depois sai e vem assim. Tem um espelinho pequenino e é muito querido, por acaso. Isto acho que para viagem dá imenso jeito, tem um espelho lá em cima, e tem os dois tons grandalhões full size, muito, muito giro, e isto vai sendo tudo para vocês, e vale 14,33 e é outro produto full size. Mas temos o dia número 20, que é um produto bem pesado, que é da marca Zelens. Este é o T-Shot Urban Defense Serum, e é um sérum deluxe, creio eu, porque isto tem 10 mililitros, um sérum normalmente são 30 mililitros, portanto é também um deluxe, e é à base de não sei quantos chás, ajuda com os efeitos dos agressores urbanos. Rica em antioxidantes, este ser concentrado em chás, ajuda a proteger dos poluidores e agressores do ambiente. Tem uma fórmula com 5 tipos diferentes de chás. Temos chá verde, matcha, chá branco, chá preto, kombucha e chá preto fermentado. Todo XPTO, e tem obviamente um pump. Isto quase podia ser um produto full size em termos de how fancy it looks, porque não é aqueles minis que têm um packaging diferente e tudo, não. É super XPTO, estou muito curiosa para experimentar este. Estes 10 mililitros são deluxe e valem 41 libras. Porta 21, temos a Disciple, que tem uma guachá. Eu já tenho uma guachá na quivoa. Quem não sabe o que é uma guachá, pá, é aquelas, estas coisinhas, para fazer a massagem facial. Isto então é um produto full size, e ajuda com a massagem do rosto, para ajudar a promover circulação, firmeza, etc., com os contornos do rosto. E diz que vale 30 libras. Esta é uma guachá toda XPTO. Dia 22, tem um dos produtos que eu fiquei também mais entusiasmada com no calendário. Eu vou explicar. Eu sou uma daquelas pessoas que tem aquela cena que se chama Keratosis Pilaris, eu nunca sei dizer o nome, e eu tenho certeza que disse mal. Aquelas altinhas, ricos, quase parecem bergulhas, mas não são bergulhas. Mas na parte de trás dos braços, eu só descobri que tinha isto. Eu tive isto na minha vida toda, desde sempre. E eu só descobri que tinha isto, porque eu falei disto num vídeo, e houve alguém que me disse, Rita, tu tens certeza que era Keratosis Pilaris. Mas basicamente, este é um produto especificamente para essa condição, para esse problema de pele, o que lhe quiserem chamar. Eu acho que não é uma condição, porque não muda nada na nossa vida. É só chato, porque a textura é assim podre, mas não é nada especial. Isto é, um exfoliante de corpo especificamente para a Keratosis Pilaris. Tanto que ele chama-se QP, Eraser Body Scrap, com 10% de alfa-hydroxidáceis. São os exfoliantes da família dos AHS, que fazem então uma exfoliação química, especificamente para esta zona. Toda a gente que eu já ouvi falar disto, dizem que isto é a melhor cena sempre. E eu, ando a lutar, experimentar este produto há muito tempo, embora tenha isto. Portanto, eu estou muito curiosa para experimentar. Este é um produto Deluxe pequenino. É 28.3 gramas. Eu sei que o grande é bem maior, deve ser para umas 100. Portanto, é um Deluxe. Vale então 6 libras. O dia número 23 é uma caixinha, boeda pequenina, mas que tem um produto full size gigante lá dentro. Eu até achei que isto era, no ano passado, ser um produto desta mesma marca com o mesmo packaging, só com uma cor diferente e é um produto completamente diferente, no dia 25 do calendário. Este ano, saímos no dia 23 logo assim um full size isto. Da marca eSpa, que eu amo todos os produtos que experimentam desta marca, vocês não estão a perceber. Eu, no ano passado, estive para comprar o calendário da event da eSpa. Este hidratante com nutrientes ricos ajuda a deixar a pele hidratada com uma textura suave, ao toque, sem pesar. Tem a potência de ingredientes naturais, seja frutas e vegetais, que amaciam e ajudam com as linhas de desidratação enquanto deixam a pele visivelmente mais luminosa. Full size, que vale 50 libras, de uma marca que eu adoro e é o dia 23. Yes! Estamos a chegar ao fim. Temos o dia 24, que é outro produto full size de uma marca que eu adoro. God! Look Fantastic, vocês esmeraram-se este ano, eu devo confessar. Estamos a falar da The Ordinary. Come on! The Ordinary é daquelas marcas que desde, eu creio que desde a pandemia ou até um bocadinho antes, toda a gente fala. Veio renovar um bocado a maneira como se usa o skincare com eficácia a um baixo preço. Obviamente já temos outras muito do género hoje em dia, mas a The Ordinary foi uma das primeiras e é uma das mais conhecidas. E então temos o Acid Mandélico 10% com a Acid Hialuronic. Isto é para ser usado quase como um sérum, se não me engano. O Acid Mandélico, em termos de esfoliantes, é um dos mais gentis em termos de esfoliação. É um esfoliante gentil em fórmula de sérum que ajuda a fazer um peeling gentil. Portanto, de todos os AHS, o Mandélico é de todos o mais gentil na pele. É uma boa maneira de fazer uma esfoliação diariamente à pele, ou se não quiserem utilizar diariamente, usarem várias vezes por semana, mas é uma boa maneira de fazer uma boa esfoliação à pele sem ser demasiado agressiva. Estou muito satisfeita. É um produto full size. Mais um produto full size e vale 6,90€. E chegámos ao fim, ao dia 25. É mais um produto full size e é um acessório de massagem para fazer a limpeza do rosto. Eu não conhecia, devo confessar, eu conheço a Forel e as... Essas prímias da vida. Esta especificamente eu não conhecia, não é tanto? Eu creio que o efeito será parecido. É a PMD Clean e vale 59 libras. 59 libras. Isto diz então que tem uma tecnologia Sonic Glow, que ajuda a retirar o óleo e a sujidade dos poros até vibrações... Tem até 7 mil vibrações por minuto, que ajuda não só a limpar a pele em profundidade, como a dar firmeza e ajuda com o tom e a uniformidade do tom da pele. Vocês podem utilizar, portanto, isto para com o vosso cleansing balm, para ajudar a retirar a maquilhagem mais em profundidade, com o vosso cleansing balm, o cleansing oil, o que for, ou com o vosso cleansing normal, massajam com isto e ajuda a retirar toda a porcaria dentro dos poros, a oleosidade de tudo. Acho que ajuda, literalmente, a levar a vossa lavagem da pele ao nível seguinte. 59 libras. É o nosso último produto do calendário. E a bancagem. E pronto, este vídeo, espero que tenham gostado. Quero, obviamente, saber a vossa opinião abaixo nas comentários. Isto está, tipo, carregado de produtos full size. O calendário da Look Fantastica, devo confessar, que nunca me desiludo. Tenho comprado há anos. Este ano, especificamente, foi a Look Fantastica que me ofereceu. Muito obrigada, Look Fantastica. Vocês são os maiores. Tipo, fico mesmo satisfeita, porque é um produto que, se eles me mandassem, eu ia comprar na mesma. Porque eu compro, muito antes deles me mandarem, eu comprava hoje. Eu compro há anos este calendário. Pelo menos há 3 ou 4 anos eu faço unboxing aqui. E é um calendário que nunca desiludo. São marcas caras, produtos de Alex, produtos que são bestsellers. Está com um valor real muito bom. É um gama de calendário. E se vocês estão a ponderar a comprar, mexam-se, porque eles gostam sempre. Ele começou na pré-venda de 1 de Setembro e agora está mesmo à venda e a ser distribuído desde o dia 1 de Outubro. Portanto, apressem-se. Espero que tenham gostado do vídeo e quero muito saber as vossas opiniões do calendário em baixo. E que calendários é que querem mais ver unboxing aqui no canal? Digam-me também abaixo nos comentários. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho